Eu acho que o rapaz ficou bravo, vamo vá aqui Alguém fala aí Ele falou, não quero, ele falou, não quero, vai tomar TK Sem charlate Sem o que? Sem charlate É uma marca de perfume Charlate, caralho Que que é charlate, caralho? Que que é charlate, caralho Chá de caralho? Que boda Encontra a localização do container biológico É o que? Não entendi nada do que ele falou, velho O que? Charlatada na mina? Que porra é essa, cuzão? O cara vai de bicheiro pra cima da mina Essa mina quer fazer uma aposta Vai charlatar a mina Ai meu Deus do céu Só tem louco jogando esse jogo Só tem idiota É revenda, porra Mano, vamo voltar lá pros boludos, vai Vamo, o Jimmy e o Clarice vão falando Fáquio, mandou Fáquio, fóquio Você aí conseguiu me mostrar que realmente Só tem maluco jogando esse jogo Não tem charlatado 5 segundos pra inserção Seu rapaz charlate E o cara não para, né? Cuidado com o cachorro lotado Ele não tá nem explicado o charlatismo dele, né? Como é que fala? Como é que fala no jogo? Identificador de dispositivo Cast, cast Ninguém tá participando lá não Onde tem a câmera aí? Porra, eu estaria indo com você aí, mano Não sei, mas eu atirei ali e não consegui pegar O puta dele quando quebra essa janela aqui C4 em algum lugar aí Rodrigo, tem as mãos de dar um cover aqui? C4? Tem as mãos de dar um cover aqui C4, peraí, cadê? Tem a moral de pagar um botadinho A de castle ali nas portas Não, Rodrigo, a C4 tá... Não, lugar nenhum Pode ir Opa, estouraram aqui, estouraram aqui Se liga no pre-fire Eu vou arrumir termite aqui mesmo, foda-se Não tem com que gastar essa porra, vai Ah, filha da foda Caralho, os caras tão... O bagulho tá louco mesmo, hein Quem tá de Twitch? Eu Isso, atira aí, Selinx Quebrou? Quebrei, mas não... Não, quebrou não, quebrou não Nada, Rodrigo O que vocês querem? Agora eu quebrei Porra Eu perdi meu carrinho aqui, nice Quebrou? WTF? Nem tinha estourado pra mim Cadê a porra da S? Os dois homens É tão agente das forças inimigas Espanha, moleque Tô porendo banheiro Tô no banheiro não Ele caiu, ele caiu no chão Atrás de você, Drizzy Atrás de você, Drizzy Tava aqui, tava aqui, tava aqui comigo Aqui aonde? No corredor Morreu Calma, pessoal Vocês tão muito nervoso Vocês tão muito charlatados Nossa, o Pati Você destruiu aquela... Aquela trap? Ou você caiu por fora dele? Que trap? Tinha uma embaixo do... Tinha uma trap na janela Você entrou com tudo naquela hora Pra proteger o... Não vi não Não vi não Fui no rabo mesmo Malandramente 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 Cadê? 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 Ó, quem tá de shot, cara? Você também tá, né, Luz? Faz o buraquinho aqui, show Não tô, não tô Tá não? Você vai de volta e ele não vai de shot, cara? Claro Porra, Luz Tô de C4 Você vai lançar pra matar o cara Eu tenho que defender o Luz Jard Aí ele não vai de C4 pra volta E aí você não entende mais nada Bom, vamo pra garagem, vamo pra garagem, foda Vamo pra garagem, vamo pra garagem Vamo pra garagem, vamo pra garagem Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Para ali, vai Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Quem vai olhar o Cassis, quem vai olhar o Cassis Vai, vai, vai Estoura essa porra aqui Joga ai, joga ai Vai, Luz Vai, vai, vai Driz, eu vou olhar pro Cassis Eu vou olhar final da rua Eu vou olhar final da rua Alguém olha o... Grita, grita se tiver isso Nada, nada, nada Está lá na frente da casa Ai, aí eu tô levando as costas aqui, ó Eu tô levando as costas. Morri, morri, morri. É, eu tô levando as costas aqui, garoto. Tiro pra caralho, tô aqui morrendo. Não foi ali, mas a gente continuou lá, mano. Não, é porque eu fui nas docas ali. Não sabia se eu fui nas docas. Mas foi lá na construção. Puta que merda. Por que eu vou escutar as caldas do Drizzy ainda? Não, eu falei, foi na frente da casa. Que foi escutar as caldas do Drizzy? Eu falei, não foi aqui não, foi na frente da casa. E você continuou lá. Eu não escuto só meia cal. Esse que é o problema, eu acho. Para, para, para. 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 Quem tá em primeiro do time? Gostei o estéreo porque tem mais chance de sair boa jogada pro meu vídeo ficar legal. E pro moleque que tá assistindo dar like agora. Pra ficar legal, assistiu o estéreo. Sabe o que tu tá percebendo? O estéreo fica fazendo mudinho na hora da partida e ele troca ideia só nos intervalos. Vocês já perceberam isso? O estéreo, a hora que ele começou a jogar, ele tava falando pra caralho, fazendo piadinha. Aí ele meteu o TK no maluco na última partida. Aí ele ficou triste, não abriu mais a boca. Aí tá até agora sim, mano. Ele deu o TK no Dimitri lá e ficou quietinho, mano. Parou com a piadinha, parou de falar. É, mexer com o Dimitri é pesado, né, moleque? Cê tá ligado. Mexer com o Dimitri e vai voltar com a choca ardendo. Vai! E aí, estéreo, tá ardendo a choca? Eu tô dando um monte de boninho aqui. Ó, tem um cara aqui. O cara morreu de queda. Morreu de queda. Eu tô remendando o meu microfone aqui. Tá todo cagado. Ó, Patif, você ganhou o log, né? Vou comprar um microfonezinho aí pra Tif. Não, mas não é nem o microfone, é o pedestal que ele fica. Ô caralho. Você foi avistado. Ô caralho. Ô caralho, mano. É caralho esse caralho, hein caralho. Tá o quê? Tá limpando o chão aí, mano? Vai, tá voltada aí. Vai, tá voltada pra nós aí, meu. Vai, dá uma alustradinha aqui, ó. Faltou aqui nesse degrau aqui, ó. Alustrou aqui não. Aonde, mano? Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Você foi avistado. Tá nervoso quando eu fico sendo avistado assim. Nervouser, né? Ah, olha o carrinho aqui, ó. E aí, tio? Reponda a munição! Ô mano, o meu setup era mó legal. Agora ele tá vendo o setup dos remendos. Vai tomar no cu. Que vergonha. Remenda... Remenda TAP. O nome é setup, né? Nossa, que... Eu tô olhando as câmeras show. O cara tá falando pra caralho lá, velho. Não, ele tá limpando o chão lá. Ó, tá aqui. Na minha direita. A sua direita aonde? Tô na frente da casa. Ainda bem que eu não tava na tela do estéril. Não vi ele passando vergonha. Boa! Catch a bitch! Pra ele passar vergonha, eu que eu fomo. Abraçando a vergonha, hein? Nossa! O cara tava chegando ali pra entregar a carta. Na moral, né? Eu cavalgando mais do que o Batman. Carteirinho chegando ali. Uhul! Eu vou cavalgar mais que o Batman. Eu vou de Thermite de novo. Ah, Batif na moral. Ó, qual que são os... Defesa dos Laranja? Ataque Ash e Thermite. Defesa. É, se eu não jogar batia kill, Batif. Então vai, troca filha da puta. Vai, pega essa porra aqui, seu viado. Caralho, vai. Vai, me dá meu meia kill aí. Os caga, não paga. Vocês são bobos, né mano? Falandramente. É porque eu gosto dela, porque... Ah, né, né, né. Eu gosto da equipe porque ela tem uma raba. Galera, vamos mandar nesse vídeo aí pra vocês. Não é assim que se fala, idiota. Não adianta ser eficaz, idiota. Não é assim que se fala. Galera, não vamos mandar esse vídeo aqui pra noiva do Stair, entendeu? Não manda esse vídeo aí pra noiva do Patif. Não manda, senão vai dar merda. Se não mandarem, vai dar merda. Então, por favor. Não manda. Contando com a colaboração de vocês aí, tá? Não mandem esse trecho. Precisamos da colaboração. Colaboração. Vocês são retumbantes. Pessoas inoxidáveis. Não diga. O Patif falou que a IK tem uma raba gigante. Que o Stair concordou. Não diga. Não diga. Eu não concordei. É, todo mundo ouviu aí. É, todo mundo ouviu aí. Não tweetem só isso pra Thalita lá. Não tweetem. Não faça nada. Não, não faz isso aqui que... Isso. Não fala isso aí, não. Isso. Não fala desses bagulho ali também que ele falou dessas paradas. Vocês não querem que eu participe mais com vocês, hein? Isso. Não querem. Não, você tá louco pra chamar desculpa pra virar pirada. Não tweeta que vocês não querem. Não fala que vai deixar de caixinha. Crapes everywhere. Cara, deixa todo mundo lá dentro, velho. Todo mundo que vem com ninguém. Cadê o Thatcher? Lude. Oi. Joga... Joga um Thatcher aqui na bunda do closet. Cadê a Ashe trabalhando também, querido? Tá aqui na bunda do closet. Cadê a Ashe trabalhando também, querido? O Driss, vamos combinar um, agacha o outro, levanta. Ah, dá. Dá o cover aí que eu vou colocar o termite. Dá o cover na onda aqui. Vai, vai, vai. Vai, destruiu. Destanciada a zona de explosão. Malandro na mente, moleque. Vai. Eu vou flechar, vou flechar. Fecha o olho, fecha o olho. Eu derrubei um cara. Eu derrubei um cara. Eu derrubei um cara. Vamos parar de cegar os amiguinhos, gente? Na moral, eu vou puxar esta chunk aqui, moleque. Eu vou puxar esta chunk aqui, moleque. Derrubei um. Deixa esse filho da puta levantar. Batei. Caralho, boa, Driss. Malandro na mente. Porra, eu não fiz nada mesmo. Que vergonha, gente. Toda é assistente. Ah, Didi. Didi. Ih, ó, a faxineira tá rachando de rir lá, mano. A faxineira. Hector. El cleaner. Charlotada. Ai, meu Deus. Malandro na mente. O que ele falou? Malandro na mente. Malandro na mente. Malandro na mente. Malandro na mente.